Você quer dar o leite na mamadeira pra eles? Aqui são os F2 Oh meu Deus do céu Eles estão com 5 meses Que lindo esse É igual o Leo que ele dá foto Olá 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 Isso é o que? É um F? Sim, esse é 4 F4 Olha, tem que aprender um pouco de biologia Pra vocês poderem começar a entender O que é o mundo do savana É isso mesmo, biologia É um pouco de biologia Esse é um savana Isso F4 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 é Trisneto O F1 é filho de Selval O F2 é neto O F3 é bisneto Isso é trisneto de Selval Ah, tá alguém se esfregando em mim? Olha que lindo Aquele outro apelagem Que parece diferente Isso, chama Mablet É uma apelagem bem rara Tem na raça Bengal também Tudo apelagem diferente aqui Esse cara também Tudo É tudo E tudo vai rapidinho Você chama Selvalinho Selvalinho Selvaline Selvaline Ou o termo formal Que é ticket São sardas Pintinhas Tudo aqui tem sangue De Selval Selval é um gato africano Selvagem Selvagem Vamos rápido olhar Todos os vídeos aqui Eu gosto de mostrar o Selval Que a gente começa a ter referência De onde veio Porque nos nossos gatos domésticos É difícil a gente ter Essa referência Vocês perderam muito tempo As referências Isso, perdeu No Egito antigo Há 4 mil anos Os caras começaram a misturar Pegavam, sei lá Mas qual era o gato O que é misturar O que saiu Aí tem as raças Que a gente tem hoje Hoje a gente No Savana Consegue criar rápido Essa linha Porque veio Desse gato Que vocês estão vendo agora Esse gato Que vocês estão vendo aqui É o famoso Serval É um cara que ocorre No centro Da África Sabe que a África Tem toda a parte Do Saara Do Zé do Saara Então pra baixo Do Saara Do centro Até o sul Da África Só estou observando Esses bichos Porque, claro Eu não conheço Esse animal Normalmente Quando eles se instalam Assim, olha Eles começam De um jeito doce E terminam De um jeito Mordendo o sapato Se esfregando Testando as garras Parece um gatinho Mas isso é um bicho Selvagem, cara Esse é o serval Apesar de mais alto Que o caracal Ele chega a pesar menos Diferente da cauda De uma chita A cauda desse bicho É bem curta Por ser um gato Pequeno Esse cara Vai se alimentar Principalmente De pequenos roedores E aves Basicamente Aquilo que o caracal Come Esse cara come Também É um oportunista Opa São todos A gente tem que lembrar Que a gente está Com bichos Que são Querendo ou não Selvagens Estamos no gatinho Lookstone Essa é a Ana Júlia Prazer Hoje vamos conhecer um pouco Então sobre as misturas F4, F3, F2 Ou seja Do mais distante Que é o F4 Até o mais próximo Até o mais próximo Filhotes Hoje é dia de filhotes De savana Aqueles filhotes que Terminam lá Na sua casa Eventualmente Pode ser bonzinho É, eles aqui São todos muito bons Que idade ele tem? Ele tem 5 meses Vai crescer bastante Dobrado o tamanho O savana cresce Até os 3 anos de idade Todas as gerações E esses são bem Vocês vão ver Que a gente vai subir Na escala F3, F2 Até o F1 Você não vai ter Essa facilidade Não Não tem essa interação Porque fica mais selvagem É mais selvagem Esse é mais doméstico É quase 100% gato Você normalmente entrega Com que idades? Essas gerações 4, 5 meses 4, 5 meses Que tem que castrar Tem que vacinar Vem mito gás Desmamar Eles mamam até mais tarde Ficam com as mães Até mais tarde Não é feito muito Mamadeira pra eles Mas com a mãe mesmo Então esses aqui 4, 5 meses Que é diferente Os outros Fs Vai na mamadeira F1, F2, F3 Tem que entregar Bem mais novo Por adaptação F2, F3 3 meses de idade Às vezes 2 meses Olha a pelagem Esse é mim Que coisa maravilhosa Esse gato Vamos subir na escala? Vamos subir Tem filhote de que agora? Tem de F3, F2 e F1 Vamos para a F3 Vamos para a F3 então Oh meu Deus Tua cara Que lindo Que lindo Que lindo Não mamãe Não vai fazer nada Que lindo Esses são F3, F3 Que percentual? Mais ou menos de... Doze por cento. Doze por cento? Doze por cento. Esse aqui tem doze por cento já de cerval. Vocês têm mais. É, mamãe? Eu tô falando de mim. 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 Ela é F2. Ela é F2. Ela é F5. Pra chegar no F3, qual é F5? Isso do quê? Cinco com dois. Cinco com dois. Aí vai pra F3. Isso, aí vai pra F3. E pouco filhote, né? Pouco filhote. Era só dois. Vocês lembram do cerval, né? Que é aquele gato que deu origem em tudo isso. Olha isso aqui. Vem. Isso é o que tá por vir, tá? Calma. Segurem-se nas cadeiras, crianças. Que vêm surpresas ainda por aí. Vem. Olá, olá, olá. Olha. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Ei, Lini. Oi. Oi, Lini. A mamãe tá aqui, ó. É disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. Aqui são os F2. Aqui é F2. Oh, meu Deus do céu. Eu uso. Essa é uma F2. Tá com que idade? Dois meses. Dois meses. Essa é a mãe. Isso. Essa é a mãe, a área. Ela é F1, 50 e eles é F2, 25. O pai é... Chama Duque. Ele é F5. Cadê? Ele... Ele é bonzinho. Ele é bonzinho. Ele é bonzinho. E o pai, ele é um F5. Ele é F5. Um F5 numa mãe, F1. F1. Meio sangue, é. Esses caras já têm um DNA já... Tem quanto de... 25%. 25%. É muito. Já é bastante. Tá. Ou seja, já são caras... F2. Já são caras de carne. É. Carne e ração. Também vai na ação. F2 pode comer ração. Tá. Agora nós vamos pro topo do Everest. Isso. Agora eu... Tirem as crianças da sala. Deixa já um like. Eu vou falar o seguinte pra vocês. Tudo que vocês estão vendo aqui, né? É um... É um gatil devido muito registrado. Cara, vocês já estão vendo a estrutura. Nunca vi uma estrutura dessas pra um gatil. Pra gatil. Nunca vi. Essa composição que vocês estão vendo aqui é só porque foi criado. Você não vai encontrar um gato desses com essa composição genética pra adotar, tá? Se você quiser adotar um gato e não se importa com composição genética, não quer saber rastrear todas as origens genéticas aí, né? E você não tá procurando nada em especial. Apenas um companheiro gato. Adote. Eu tenho um gato adotado. Você também tem um gato adotado. Não tem problema nenhum. É. Agora, se você for fazer uma escolha porque você quer como eu. Eu... Eu sei de onde vem esse gato. E eu quero uma linha genética. Tô escolhendo. Por isso que eu vim aqui. Pra poder escolher o meu gato. O gato do jeito que eu quero. Como eu tenho... A gente tem dois adotados em casa. Eu tenho três adquiridos. E agora vamos ter mais um gato em casa. Que nem... Vamos ver. Que vai demandar uma série de mudanças na minha casa. Porque estão subindo. Everest é um F1. Um F1 que tem 87% do sangue. É aquele que nós... Mais ou menos como aquele que a gente encontrou subindo aqui. Aquele primeiro subindo aqui. E que vai ter que ter todos uns cuidados especiais. Mas que eu tenho condição e aptidão de fazer isso acontecer. Lá no primeiro comentário fixado você tem o Instagram. Tá lá. Luckstone Cats. Eu faço a medida aqui. Nessa mamadeira. Essa mamadeira é impostada. Aí eu já dei algumas pra clientes. Eu fiquei só com essa. Eu uso de medida. É 25. 25 ml a idade que eles estão agora. Você amamenta de quanto em quanto? 4 em 4 horas. Isso aqui é leite de cabra. Perfeito. Isso aí. Leite de cabra em pó. Perfeito. Eu vou medir. 25. Eu só esfriei ali. 25 é aqui em cima. Mas 25 é o que ele tem que tomar? Isso. É o que tem que tomar. Nem mais nem menos? É isso que você quer dizer? É. Eles são bem delicados pra criar. Por isso que é um gato complicado que pouca pessoa cria. Porque eles têm a quantidade certinha. Se você der mais que isso, dá diarreia. Se você der menos, menos constipa. Tem que ter a quantidade certinha. Mas eu te explico tudo com as quantidades nas idades certinhas pra não ter nenhum erro. Eu uso isso aqui só pra medir. A temperatura já tá certa. É morninho. Agora eu vou pegar um neném. Você quer dar o leite na mamadeira pra eles? É bem simples. Só se você quiser a toalha, eu trouxe a toalha porque a unha é afiada. A hora que ele vê, vai ficar... ele fica bem agitado. Ah, e tem mais um detalhe. Eles estão com 25. Eles estão com 25. O outro detalhe é esse aqui. Ainda não tá usando a caixão de... Tem que estimular. Tem que estimular. Mas o cocô tem que estimular. O cocô eles fazem uma vez por dia. Tem dia que não faz. É normal. Vacinação. Vacina a partir de 3 meses. Só 3 meses? Só 3 meses. Nada de pump, nada. 3 meses. Só o vermífago que pode ser dado. Isso. O vermífago 30 dias já pode dar. Savana não se dá muito bem com vacina. Tem que ser o mínimo possível. Voce. Dois. 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 Obrigada, viu, Riso. Eu adorei. Nossa. Vou querer que você vá em casa depois. Ah, eu quero ir sim. quando tiver tudo pronto lá, o espaço deles eu vou fazer um espaço top top, top, top cuidados agora é só realmente levar na cestinha para não contaminar cuidado mais é o leite essa parte, por isso que a gente não e a gente coloca vitamina, cálcio sabe, cálcio de mix doutor eu coloco uns pedaços mando sim tínhamos presentinhos para a Ana Júlia deixamos uma areiazinha da Enjiquetes para os pintáveis, já vi que ela gosta coisa natural, areia da Enjiquetes que é de fécula de mandioca é uma extra graminha, é muito legal você molha aí deixa uma semana aqui já nasce tudo, depois você molha uma vez, duas vezes a cada semana e você vai ter uma graminha que vai nascer aqui e sabe que gato gosta muito isso ajuda muito ele com bola de pelo ajuda muito ele nesse processo de gestório e aí também o Ataque Pet Plus que é naturalésimo 100% fitoterápico combate pulgas e carrapatos Ataque Pet Plus da Agra Minésia e da São Benedito aí esses brinquedos e arranhadores fundamentais esse aí é essencial pra gato eles amam isso aí se você não se assistiu a essa série desde o começo, assista são quatro episódios não sei em que momento você assistiu esse aqui, se é a primeira que você está assistindo são quatro episódios Ana Júlia, muito obrigado eu que agradeço você não sabe como me deixou feliz e eu então poder levar esse essa genética de cerval pra dentro de casa cara, vai ser assim um negócio essa é igual nossa sem palavras e eu vou te dando notícia e vamos se falando vamos, vamos se falando vou acompanhando o crescimento vou falando com o Tiago pode falar e eu vou deixar aqui no comentário fixado o Instagram da Ana Júlia que ela disse que responde em direct Lucky Stone Cats agora outra matéria lá na Casa dos Bichos vai no outro canal nosso que é eu ainda não sei quem vai dar um nome vai ser eu que esse gato é meu ok? beleza? quero já avisar todos aqui viu? esse gato é meu não, não esse gato é meu eu vou dar um nome eu só tô falando que ele tem cara de Simba Simba, ele já gostou Simba Simba Safari Simba 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 ou Safari Simba Safari São dois e estamos muito bonitos Safari e Asmusa e Simba e Asmusa Safari e Asmusa todos os dois